Música 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 Hoje é o último dia, ela vai voltar Ela vai estar perdendo ali Amor, nem a janela nem tocando Vamos Música 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 Aê, é suco de abacaxi É, mas hoje é um velhão É bem da dona Aê, é suco de abacaxi Ah, que felicidade Aê, é suco de abacaxi Vamos lá. 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 Vamos lá.